Eu já te expliquei Cloverfield, já te expliquei A Chegada, já te expliquei Homem Duplicado, Donnie Darko, Predestination, Coerência e agora é a vez de fragmentado novo filme de M. Night Shyamalan. Fica aí que eu vou te contar o que porra foi aquela no final do filme. Mas antes vamos falar do sorteio que vai rolar no Clube de Cinema. Na verdade no grupo de cinema de Nosportas, o grupo do Facebook do Clube de Cinema só vai rolar pra quem tiver no grupo. Então pra entrar no grupo, nome, e-mail, na lista VIP aqui embaixo, coloque o seu nome no seu e-mail. É de graça, é de graça. Mais uma vez é de graça, uma outra vez é de graça, repetindo, é de graça. Se inscreve aí pra concorrer ao sorteio de Vértigo, livro que inspirou o filme do Hitchcock, Um Corpo Que Cai. A adaptação do roteiro de Independence Day, O Ressurgimento, Independence Day 2 que saiu ano passado. A Dama Oculta, livro que inspirou outro filme do Hitchcock que eu não sabia que existia. Tá aqui, a Dama Oculta, pra você ler, se você ganhar, claro. E a adaptação do roteiro de Curtindo a Vida Doidado. Cortesias da editora Gutenberg, da editora Nemo e da editora Vestígio. Todas fazem parte do mesmo selo de editoras. E mandaram esse presentão pra mim. Aqui mandaram um de cada pra mim e um de cada pra você ganhar o sorteio do grupo de cinema de Nosportas. O link aqui embaixo, se inscreve lá, eu vou te mandar um e-mail com o link pra você entrar no grupo. Spoilers, 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 mas vamos lá. No final do filme, nós descobrimos que o Edwig, Edwig, não sei o nome dele, que é o James McAvoy, ele tem uma das personalidades dele, uma das 23 personalidades. É a besta, uma figura monstruosa que é capaz de quebrar um monte de coisa. Ele consegue segurar balas, ele tem um corpo meio indestrutível, ele consegue escalar paredes, enfim, ele é um monstro que faz umas coisas muito loucas lá. Tem super força, uma pele indestrutível, ele consegue escalar as paredes. Você lembra que teve um outro filme do M. Night Shyamalan com personagens com habilidades especiais? Corpo Fechado, de 2000, o segundo filme do Shyamalan depois de O Sexto Sentido. E aí o filme é estrelado pelo Bruce Willis. Você lembra o que é que aparece no final de Fragmentado? Exatamente, o Bruce Willis aparece no final do filme. Ele está numa lanchonete, onde as pessoas estão comentando o caso do James McAvoy. E aí uma das meninas fala que esse caso lembra um rapaz, um menino com os ossos de vidro que ela conheceu um tempo atrás e elas não lembravam o nome dele e tal. E aí o Bruce Willis aparece na cena, num movimento de câmera sensacional do Shyamalan. Que homem, que homem, que homem, que homem, que homem é foda, que é foda. A câmera dá uma movimentadinha e a gente descobre que o Bruce Willis estava do lado delas, mas a gente não estava vendo por conta do ângulo que ele estava usando. O cara é foda, o cara é foda. E aí ele corrige elas e fala, Mr. Glass, o nome dele era Mr. Glass, que é o nome do personagem do Samuel L. Jackson no Corpo Fechado. Vai lá ver, o final é surpreendente também, que nem ele, não tanto quanto desse filme, mas também é surpreendente. Mas vai lá ver, Corpo Fechado, é muito bom. Ou seja, esse plot twist, na verdade, não é um plot twist somente desse filme. Ele é um plot twist que inclui o Corpo Fechado. O Fragmentado nada mais é do que uma pseudo sequência de Corpo Fechado. O que é sensacional. Eu nunca vi um filme fazer isso antes. Ele tem um plot twist no final do filme. Só no final do filme a gente descobre que, na verdade, ele faz parte de um universo, de um outro filme do mesmo diretor de 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Eu nunca vi tanta coragem, eu nunca vi tanta audácia de fazer um filme que, enquanto eu assistia, eu via alguns probleminhas, mas que depois desse twist, esse twist que encaixou esse filme na cronologia de um outro filme, todos os problemas do filme se resolveram por conta disso, que eram apenas dúvidas que eu tinha em relação ao roteiro, ao desenrolar do filme, eu fiquei em estado de choque, eu fiquei muito empolgado, como eu falei no outro vídeo, eu fiquei com vontade de gritar, e é uma sacada de gênio do Shyamalan. Por isso tem muita gente falando que é o Shyamalan que a gente conhece. Sim, é o Shyamalan que a gente conhece, em parte. Não é o Shyamalan do sexto sentido, não é o Shyamalan do Corpo Fechado, muito menos dos sinais. Mas é um Shyamalan foda, é um Shyamalan bom, tô gostando do que eu tô vendo. Ou seja, Fragmentado foi uma história de super vilão. Enquanto no Corpo Fechado a gente viu a história da construção do super-herói, aqui nós temos a continuação, a segunda parte, onde vemos o super vilão sendo construído, para que tenhamos em breve um terceiro filme, aonde vamos ter o embate desses dois personagens. Eu tô empolgado? Empolgação é uma palavra que não está no meu vocabulário. Tô muito empolgado. Muito, muito, muito. Então é isso. É uma explicação bem simples, bem direto ao ponto. Tá resolvido. Fragmentado é uma pseudo-continuação de Corpo Fechado, lá de 2000, do Shyamalan. Então vai assistir Corpo Fechado se você não viu. E agora, depois de você assistir Corpo Fechado, você vai rever Fragmentado, nem precisa rever. Você já vai juntar as peças na sua cabeça aí, você vai juntar o seu quebra-cabeça, e tudo vai fazer sentido, tá certo? Não é um filme ruim, não julgue o filme pelo final. Acredito que algumas pessoas que vão chegar nesse vídeo, chegaram achando que o filme era ruim, porque não entendeu o final e tal. Não é. É foda, é muito foda. Essa cara de gênio do Shyamalan, após ter feito um filme de terror, um filme de suspense, muito bem construído. Então, pra fechar com chave de ouro esse filme, esse post-twist, foda pra caralho. É, Deus no céu, Shyamalan na terra. Mas é isso, o que é que você achou? Mais uma vez, se inscreve lá no grupo de cinema de duas portas. Pra fazer isso, se inscreva na lista VIP, eu vou te mandar um e-mail com o link do grupo, pra você entrar e participar do sorteio dos livros, certo? Mais uma vez, Facebook, Twitter, Instagram do Clube de Cinema aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Tem gente que acessa o canal, tem vídeo meu aí com mais de 200 mil acessos e eu tenho só 20 mil inscritos. Então, vamos juntar essa galera aí que acessa o canal e não tá inscrito pra se inscrever no canal, tá certo? Forte abraço e vida longa ao cinema. Onde mais, doutor? Vamos ficar pra semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto